A chegada do veículo leve sob trilhos, o VLT, estava prevista para as 9 da manhã. Se nesse horário o trânsito na capital já é complicado, com a passagem da carreta que trouxe os vagões, a situação ficou ainda pior. Os dois lados da avenida dos franceses ficaram totalmente congestionados. Motos e viaturas da Blitz Urbana e da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte fizeram a escolta da carreta. Para a carreta chegar ao ponto final do VLT no bairro da Praia Grande, outro problema, engarrafamento geral no ponto que liga a avenida dos africanos à avenida Vitorino Freire, local escolhido para o desfile do dia da raça. Impossível chegar no horário ao destino. Quanto tempo no trânsito? Mais de 40 minutos. Está difícil, com certeza, está difícil, realmente. Quanto tempo você está no trânsito? Mais de 40 minutos. Essa problemática de longos engarrafamentos está acontecendo desde ontem à noite em São Luís. Quem voltava no horário para casa levou até três horas enfrentando o trânsito.